Muitos não acreditam na volta de Gustavo Lima e Andressa Suí Eu sou o único canal que fala que esse casal vai voltar E eu vou provar pra vocês a partir de agora Não gosto de mentira Mentiu? Eu descobri? Contei! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho pras notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante Eu sempre respondo, dou um coraçãozinho pra todo mundo Vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá Fizessem parte da família Me enviem uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde Vamos então a essa notícia maravilhosa Bem meninas e meninos, como vocês sabem Eu já tenho feito aqui alguns vídeos falando com vocês Que o casal vai voltar E não só isso, gente Tá? Tem bebê vindo por aí também no ano de 2021 É o seguinte Eu já fiz alguns vídeos aqui Porque eu tenho meus contatos, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu tenho contatos Eu trabalhei muito na área artística no Brasil Rádio, televisão Eu tenho os meus contatos Eu sei com quem eu posso conversar E eu sei que o Pedro Lourenço Que é um empresário de Belo Horizonte Estaria intercedendo, conversando com o casal Pra que tudo volte às boas E o Gustavo Lima realmente Ele tá muito triste, tá? Nesses dias nós vimos aí algumas fotos dele Sorridente, essa coisa toda Mas por dentro ele tá muito triste Porque ele gostaria de estar ao lado da Andressa Suíta Neste exato momento E vai acontecer, gente Vai acontecer Eu convidei a sensitiva Bianca, né? Uma das poucas realmente que eu acredito E que me passa realmente a verdade e credibilidade Pra jogar as cartas e falar pra gente Volta ou não volta Então o que vai falar agora a sensitiva Bianca É exatamente a confirmação de tudo isso Que eu tenho falado Nesses últimos dias aqui com vocês Tá entendendo? Não vou falar mais nada Vou aproveitar, vou deixar até o link do meu Do canal da sensitiva Bianca aí de baixo Pra vocês começarem a seguir ela Se quiserem se consultar com ela também Só clicar no link do canal dela aí de baixo Lá está o número de telefone E todas as informações que vocês precisam saber Gente, olha o que disse a sensitiva Bianca Olá, boa tarde Galerinha aqui do canal, tudo bem? Bianca sensitiva Mais uma vez aqui com vocês Gravando mais um vídeo Pra quem não me conhece Eu sou a Bianca sensitiva Trabalho com baralho cigano Espiritualidade Benzimentos Trabalhos espirituais União de casais Enfim Bastante coisa sobre a espiritualidade Hoje estou aqui Quero trazer uma previsão De um casal polêmico Que vem aí muitas coisas rolando sobre eles Que é o casal Gustavo Lima e Andressa Suíta Qual o motivo de separação? Será que tem volta ou não? Qual o caminho pra esses dois? Muito buchicho Muito falatório Muita conversa Muita audiência pro casal Né? Então muita gente ainda tá perdido Sabendo o que tá acontecendo O que não tá acontecendo É... Gustavo Lima ele bebe, né? Ele gosta de tomar uma cachaçinha Ele gosta de tomar as bebidinhas dele Ele tem 122 obsessores Obsessores grudado Na matéria física terrestre dele, tá? Então ele tem a cabeça muito perturbada Por obsessores E tem um feitiço imenso grande Feito com o cabelo dele Ele e de Andressa Suíta Tá? Devido a separação dos dois Foi feito um feitiço Tem uma mulher, tá? Uma mulher magra De cabelo preto Até na cintura, tá gente? Olhos claros Tá? Eu vejo um carro branco Envolvido Muita coisa Vamos lá Olha, eu vejo uma obra de feitiçaria Feita na vida do Gustavo Lima Com Andressa Suíta Que trouxe muita perturbação Muito problema na vida dos dois Acarretou no rompimento dessa relação Tá? Vejo os dois amarrados Entrelaçados Entre cordas Das trevas, tá? Um caminho com muitos obstáculos Vivendo uma vida muito balançada Gustavo Lima Muito triste Depressivo Ansioso Sem saber o que fazer Tá? Com grandes dificuldades De pensar Colocar a sua vida Num equilíbrio Firmado em sua vida A vida dele Tá vindo com cortes Tá? Eu vejo alguns processos Desenvolvendo o Gustavo Lima E o casal Tá? Eu vejo um ciclo terminando Pra Andressa Suíta Um ciclo de mudanças Um ciclo de renovação Um ciclo de Grandes conquistas Pra ela Porém eu vejo um sentimento Muito grande Grandes alegrias Grandes momentos Grandes Coisas que os dois fizeram juntos Que estão guardado ainda No fundo do coração No fundo da alma Os dois tem um destino junto Um resgate espiritual Tá? E espiritual Tá gente? Não tem nada a ver Material Os dois vieram De vidas passadas Pra cumprir algo Nesta vida Tá? E não estão cumpridos Por quê? Porque pessoas falsas Desonestas Pessoas invejosas Entraram no caminho Desse casal E acabaram Fazendo uma obra De feitiçaria Olha A obra de feitiçaria O caixão A morte Tá? Em cima do casal Em cima da família Tá? Gustavo Lima E Andressa Suíta Uma obra de feitiçaria Muito grande Essa obra Não está sendo desfeita Essa obra Eu vejo ela ainda Com muita energia Fluindo Como eu falei Foram feitos Com pedaços Com fios de cabelo Dos dois Tá gente? Pode ser até Algum funcionário Que passou pela casa Alguma funcionária Que passou pela casa E isso Muitas pessoas Maldosas No caminho da gente E isso acarretou Numa feitiçaria Muito grande No caminho dos dois Vejo os dois Mexendo com alguns papéis Agora em janeiro Tá? Não são papéis De divórcio Pelo contrário São alguns papéis De acordo Vejo os dois Acordando algo Vejo volta No casal E vejo uma criança Chegando para os dois Em 2021 Tá? Vai ser uma criança É uma menina Que vem em 2021 Para Andressa Suíta Com o Gustavo Lima Tá? Está na linha dos dois Confirmados Para mim Em algumas luas Teremos notícias Entre o casal Tá? Em algumas luas São Jorge Guerreiro Tá? São Jorge Ogum de Ronda Trazendo grandes notícias Correndo linha Na vida dos dois Casal E trazendo grandes notícias De vitórias E salvação Depois de uma vida Com muito choro Muita lágrima Vem a ascensão Desse casal Trazendo brilho Luz E conquistas Muitas percas Ainda para o casal Porém Essa energia negativa Que está pairada no ar O Gustavo Lima Precisa se cuidar Quem gosta de beber Quem gosta de ter Uma noitada Uma farra Gente Um ditado Que eu sempre ouvi Falar dos mais velhos Quem é visto É lembrado E quem não é visto Não é lembrado Enquanto você estiver Sendo visto Você estiver na mídia Você estiver com auge Você estiver com audiência Você estiver com luz Você incomoda Quem está no escuro Gustavo Lima Ele brilha Ele tem uma luz Imensa dentro dele E isso faz Acarretar Uma energia negativa Para o casal Ele tem 122 obsessores Grudado na energia Física E astral dele Precisa de uma limpeza Espiritual Se cuidar espiritualmente Evitar bebidas Alcoólicas Porque isso Pode ser A destruição Do Gustavo Lima Gente Vocês viram? Vocês viram? Podem comemorar Meninas e meninos Gustavo Lima E Andressa Suíta Em breve juntos Para a felicidade De todos nós Compartilhe o vídeo Para que o canal Continue crescendo Não esqueça também De deixar o seu like Comentário Mostra para todo mundo Pede para todo mundo Se inscrever aqui No canal do Ronaldo Porque é o único canal Que realmente Vê a volta Do Gustavo Lima E Andressa Suíta Em breve Até a próxima Tchau